Desafinado é legal pra caralho. Fala de novo. Porque aí dá trabalho pro... Desafinado é legal isso? Desafinado é legal, cara. É isso aí mesmo? Não. Desafinado não é legal. É, vamos fazer essa verdade desse filminho aqui. É, vamos fazer esse filminho aqui. Olha aí, velho, velho. Não é malho. Os granistas vão cascados aqui. Eles tinham os caras de cabis do Dê. Não vai, velho. Entendeu? Não vai fazer, tem nada. Só dois, né? Vamos lá. Faixa dois. Agora chega de saudade. Louco pra caralho. Vida bela. Mais uma agora. Genelas abertas. Boça como passourinha. Bem relax. Só. Não tá com passo. Condução em uma quase. Quase todo ataque de prato. Climas crescendo e tal. Essa já foi. Vou gravar... Vou gravar um trecho miguelando aqui. E vou então... Tocando com a mão só. Beleza? Vou gravar um trecho miguelando aqui. Daqui a pouco. Tá rolando isso aqui agora. Eu vou entrar... Aqui. Dois, três. Trim. 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 Primo. Trim. É só parar. Primo. Primo. Grrr. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até o B Aí o B também É isso Até essas nozes É, é isso até o B Então beleza, bora É isso, só isso mesmo Tá, graças a Deus, a gente